Aoba! Como o próprio nome diz, a gente revisita os antigos episódios de Walking Dead e relembra e faz uma análise rápida a respeito deles, meio que na tentativa de que esse canal se torne, assim, uma enciclopédia de todos os episódios de Walking Dead analisados. Esse é o intuito. O problema é que esse quadro sempre tava parando, retomando, parando, retomando, porque ele não tem um forte apelo por parte do público, sabe? A parte do meu público que gosta desse quadro pra caramba, gosta pra caramba, chega junto e dá o like e tudo mais. Mas essa parte não representa todo o público e muitos de vocês já sabem que se vários vídeos consecutivos do seu canal performam abaixo da média, o canal é rebaixado dentro do algoritmo e aí prejudica muito o canal mesmo, meu jovem. Eu já prejudiquei muito o canal The Walker Center por causa desse quadro de análise de episódios antigos, mas a vontade de ter todos os episódios analisados aqui nesse canal, ali na playlistzinha bonitinha, é muito maior. E vocês sempre estão pedindo pra voltar, então estamos de volta, mas, como sempre, né? Chega junto com o like, assiste até o final, entendeu? Porque se a série for mal, eu vou parar de novo. É isso que vai acontecer. Se for bem, a gente continua até o final da sexta temporada. É assim que funciona aqui, entendeu? Eu faço o vídeo, vocês recompensam o esforço. Mas vamos lá falar o Walking Dead logo? Então é o seguinte, nós paramos o episódio 14 da terceira temporada. Saudades terceira temporada, hein, pessoal? Revi aqui em maratona esses três últimos episódios dessa temporada e hoje falaremos do episódio Prey. Dirigido por Stephen Schwarzsch, dirigido por Stephen Schwarzsch e roteirizado por Glenn Mazara e Evan Rayleigh, né? Dois roteiristas. E lembrando que, além de roteirista, esse Glenn Mazara é também o showrunner da segunda e terceira temporada de The Walking Dead. E esse episódio aqui é um bom episódio, sabe? Gosto dele, gosto das coisas que acontecem ali, mas ele tem uma boa dose daqueles problemas que essa segunda metade da terceira temporada enfrentam. Como vocês já sabem, né? Vocês que acompanharam as outras análises dessa temporada aí, vocês sabem que eu gosto muito da primeira metade dessa temporada. É muito boa. Só que do episódio 9 pra frente, ela decai e decai radicalmente, sabe? Radicalmente. E os problemas que a gente tem desde o episódio 9, persistem aqui, é aquele negócio da trama que não quer avançar, sabe? Aquele negócio da trama que quer se prolongar e descaradamente cria plots que se resolve ali mesmo. E a trama geral acaba não se mexendo, né? Não avançando. Ele começa no ponto A, dá uma rodadinha e volta pro ponto A. Não há nenhum avanço e quando há, é muito pouco. É o caso desse episódio aqui, meu jovem. Mas é aquela coisa, né? Você quer me enrolar? Me enrole bem, entendeu? É o que esse episódio faz, sabe? Ele não é um episódio ruim, não. Porque esse aqui tem boas cenas, ele é um bom entretenimento, sabe? Ele se aprofunda um pouco mais em personagens, como por exemplo a Andréia. Cria um pouco de empatia a mais, sabe? Gera na gente uma torcida maior pela personagem da Andréia, que falta ali carisma, a gente pode dizer o mínimo. A Andréia da série é bem fraquinha. E esse episódio desperta um pouco mais da nossa empatia a respeito dessa personagem. Por conta, primeiramente, do fato de que, finalmente, a mulher acordou pra vida, né? Depois de tudo que aconteceu, né? Depois de toda a merda que rolou mesmo nos últimos vários episódios aí. Depois de o governador dar todos os sinais possíveis e imaginados de que ele é um psicopata. E depois da Andréia, enfim, também descobrir que aquele acordo que o governador tinha feito com o Rick, né? Que ele falou, na verdade, não existia coisa nenhuma. E que o plano, na verdade, era o Rick entregar a Michonne pra ele, pra ele poder torturar ela. Por conta do que ela fez com o olho dele e com o Woody Burry. A gente vê, a Andréia descobre isso vendo justamente essa linha de tortura que ele tava preparando ali. É bem bizarro que o governador se torna a partir desse episódio, sabe? Ele sempre foi bizarro, né? Desde o primeiro episódio que ele aparece, ele já é pintado como esse grande vilão e tudo mais. Só que aqui, mano, daqui pra frente, ele já tá full desequilibrado mesmo. Claro, ele começa a perder as estribeiras completamente no episódio 8, depois que ele perde o olho. Mas aqui, mano, o David Morrison, incrível ator, por sinal, começa a dar uma interpretação tão doentia pro cara. Ele começa a parecer tão estranho, sabe? Tão perverso, mano. Aqui nós temos um cara instável e perigoso com todas as letras, né? O cara que, nesse episódio, ele continua agindo como ele agiu desde o início do arco dele. Com aquela velha tática dele de mentir descaradamente pro seu povo. Pra manipular essas pessoas, a empatia delas e canalizar o ódio delas pro inimigo, mano. É uma tática usada por muitos líderes políticos por aí. E aqui a gente vê ela muito bem representada no formato desse vilão aqui. É difícil você ver uma cena em que ele não cria uma lorota pra alguém, pra manipular alguém, sabe? Eu acho que todas as cenas desse episódio ele tá fazendo isso. E quando não, ele tá correndo com a caminhonete num campo aberto, querendo atropelar a Andrea. Porque a Andrea nota a armadilha, né? Que mesmo se o Rick entregar a Michonne, ele não vai parar. Ele quer matar todo mundo. Ele tá até preparando os negócios dos zumbis lá. Pra soltar em cima dos caras. E a Andrea finalmente acorda pra vida. E ela decide partir pra prisão. Pra falar pro Rick o que que tá acontecendo aqui, mano. Que esse trato não existe, que ele tá enganando. Que ele tá querendo matar todo mundo. Ele vai matar todo mundo. Armadilha. It's a trap! E aí a gente tem toda a sequência da travessia da Andrea a pé. De Woodbury até a prisão. E que particularmente é quando o episódio brilha. É uma percepção de gato e rato. Onde a Andrea se encontra em diversas situações de perigo. Muito, muito interessantes. Muito bem construídas. A começar com aquela cena mesmo do campo aberto. Ela tá sempre despistando a caminhonete do governador quando ouve o som. Mas chega nesse momento do campo aberto que não tem muito o que fazer, né? Ela tá ali desprotegida e tudo mais. Ela até tenta se deitar no chão. Mas é tarde demais. Quando pensa que não, o motor urra. E a gente vê lá na linha do horizonte. A caminhonete do governador vindo no doze atrás da Andrea. E ela, mano, cansada já. Botando os borros pra fora. Deve ter corrido o quê? Uns dez quilômetros pra chegar ali. E aí, mano, perna pra que te quero, mano. Ela corre e a caminhonete atrás. Essa cena é muito boa. E melhor ainda é a cena do galpão. Onde o governador encurrala ela dentro daquele galpão. E aí ele entra atrás dela. Mentindo, né? Tentando ganhar a confiança dela pra ela aparecer. E aí um vai escondendo, tentando não fazer barulho. Enquanto o governador, o psicopata das ideias, vai caçando ela. Sai matando o zumbi com aquela atuação de baluco deles. Dá muito medo essa cena. É muito tensa essa cena. Aquela hora que o governador pega e mata um zumbi com a pá. E depois que o zumbi tá morto, ele fica, tipo, com a cara mórbida. Matando o zumbi várias vezes, sabe? O zumbi tá morto. Tipo, a cara dele já virou geleca. Que ele fica tirando e enfia na pá com um barulhão de massa cinzenta sendo perfurada, sabe? Muito bizarro. E a Andrea tentando desesperadamente não fazer barulho. Só que tem zumbi no local. É uma loucura essa cena. A iluminação dela, né? Que é bastante contraste. Então o preto é muito preto. E a luz é muito forte também. Dificulta tu a ver as coisas, sabe? É bem sinistro. E a resolução dessa cena é melhor ainda, né? A resolução dessa cena é muito boa. Que é quando o governador, enfim, encontra ela. E eles tão ali naquele corredor. E ela abre a porta. E o governador acha que ela tá fugindo. Mas tanto a gente quanto ela sabemos da estratégia. Ela se esconde atrás da porta. Abre a porta inteira. E joga os zumbis todos pra cima do governador. E é ali, meu amigo, você comemora. Como eu já falei, eu acho a Andrea uma personagem ruim na série. Eu acho que a trajetória toda dela nessa terceira temporada é cagada. E eu acho que a atriz em si não tem muito carisma. Mas nesse momento, eu bati palma pela personagem. E ela ganhou muitos pontos comigo. E aí, chega no final do episódio. A Andrea tá chegando na prisão. Toca aquela musiquinha de alívio e tudo mais. Ela chega acenando pro Rick. E bem na hora que ela aparece, mano. Ela chega a ficar no campo de visão onde o Rick poderia vê-la. Bem nessa hora, o governador aparece todo ensanguentado. E mobiliza ela, tampa a boca dela. E o Rick, inclusive, percebe a movimentação. Mas como eles caíram no mato, ele não vê nada. Essa cena é muito agoniante. Muito agoniante. Que é uma quebra de clímax tão absurda. É uma decepção, meu amigo, do coraçãozinho, cara. Nossa, que cena. Enquanto isso, a gente tem um outro núcleo do Milton. Que mostra ele começando a se rebelar contra a comunidade. Ele sabe de tudo que tá acontecendo. Ele que informa a Andrea. Só que ela é bem cagão pra tentar fazer alguma coisa. Entretanto, nesse episódio, ele, enfim. Assim como a Andrea, faz alguma coisa. E mata todos os zumbis que eles estavam preparando pra usar no dia da troca. É uma cena bem interessante. Mas que tenta ali passar um ar de mistério. Será quem que é que fez isso? Quem queimou esses zumbis? Sendo que o próprio episódio já deixa claro ali no diálogo final do governador com o Milton. Quem é que foi que fez? Os dois tão se encarando assim, com aqueles olhares, mano. Onde, tipo, eu sei o que que cê fez. Eu sei o que que cê fez. E você sabe que eu sei o que cê fez. E aí ele só comenta. Pois é, né? Mataram o zumbi lá, né? Mataram, queimaram lá o zumbi lá, né? Que coisa, não? Aí o governador. É, que coisa, não? E, macho, eu espero que vocês consigam descobrir quem é que fez isso, né, mano? O nó pisada, viu? E o governador, é, meu querido, eu posso te dizer que nós já descobrimos quem foi. E nessa hora, putz! Não passou nem Wi-Fi, meu querido. Mano do céu, coitado do Milton. E o episódio termina com aquele take maravilhoso da câmera entrando naquela sala secreta do governador. O governador passeando pelos corredores e tudo mais, com aquela música foda de fundo. Até que abre a porta e a gente vê naquela sala de tortura que ele tava preparando pro Bichoni. A Andrea amarrada. Com a mordaça, sabe? Toda ensanguentada. E que baita gancho maneiro, hein? Que baita gancho maneiro. Não é de se admirar que esse episódio bateu, tipo assim, 10,84 bilhões de telespectadores simultaneamente só nos Estados Unidos, né, meus amigos? O Walking Dead, nessa época, sabia trabalhar com as nossas expectativas. Até mesmo quando a trama geral não estava, assim, tão boa, mano. Porque, como eu disse, segundo a metade bichada, esse episódio não avança quase nada. Tudo que acontece é o quê? A Andrea acorda pra vida, mas ela continua lá em Woodbury, porque ela tentou sair e o cara trouxe ela de volta. E foi basicamente só isso o episódio inteiro. Esse é o problema. Mas foi muito bem executado. Então, é um bom episódio. Esse aqui tá aprovado, meus jovens. Esse aqui tá aprovado, eu gosto bastante dele. Mas o que você acha a respeito desse episódio? Comente aqui embaixo, deixa o like pra impulsionar o vídeo, pra internet do mundo afora, pra que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. É muito importante, rapaz. Também clica aí pra você ver o famoso Rick Grimes no Fortnite, meu querido. Pois é, o menino Rick foi parar lá no Fortnite e nós fizemos a gameplay lendária. Deixei muito bem editado o vídeo, deu muito trabalho. Dá o voto de confiança aí. Tá parecendo gigante na tela final, tá bem engraçado, bem divertido o vídeo. Vamos fazer o parkour. Tão meio caçando, mano. Eu só tenho que pular, pegar a shot e pular pra baixo. Ó, ó, ó. Ó. Foi. Pegou. Pulou pra... Pulou. Pode vir, então, lobão. Mesmo quem não gosta de videogame vai achar engraçado. Se você gosta igual que deve, você vai achar interessante esse vídeo. Clica aí pra você assistir. E amanhã, se tudo der certo, a gente volta com mais uma análise de episódio dessa controversa terceira temporada. Muito obrigado a todos que compareceram. Muito obrigado por toda a audiência. Até mais. E falou. E aí E aí E aí E aí